Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de um povo E como nos tempos passados mostra teu braço forte, oh grande E mostra a essa geração teus prodígios e cidadãs E vem mais uma vez e faz tudo novo E vem mais uma vez e agita todo o meu ser E faz a eternidade se aligar com o natural Viva a terra nós que somos por comunos Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos Senhor E fere meu coração com uma ferida de fome por ti E fere meu coração com uma sede de fome por ti Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou calmar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Vou gastar 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 a minha vida diante do teu lugar, diante do teu lugar, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E nada mais, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti.